Música Hello there Mandalorianos e Mandalorianas, todo fã de Star Wars conhece a fama da péssima pontaria dos Stormtroopers, porém poucos conhecem a história de um soldado que foi treinado por Darth Vader, empunhava um sabre de luz e até ensinou Luke Skywalker a duelar. Pois é, vem comigo pra descobrir quem foi o Stormtrooper que usava um sabre de luz. Bom, o nome desse indivíduo era Krill e ele era membro de uma espécie desconhecida. Muitos acreditam que ele pertencia ao Sith Pure Blood, mas isso nunca foi confirmado. Krill nasceu no planeta de Chagar 9, onde ele teve uma infância bem difícil e rodeada pela morte. Ele perdeu seus pais ainda cedo e acabou crescendo nas arenas de combate de sua cidade. Algum tempo depois, Krill presenciou o Império e os Stormtroopers chegando e derrubando os senhores do crime que oprimiam seu vilarejo. O Império acabou fechando os campos de luta e deu empregos a Krill e a seu povo. Isso os trouxe um senso de propósito e paz. Ao atingir a idade certa, Krill não pensou duas vezes e se alistou ao corpo de Stormtroopers local. Em seguida, ele foi designado à Academia Imperial, onde fez amizade com um ranger chamado Isaac Anzio. Durante sua primeira missão juntos, Isaac acabou sendo morto por mísseis rebeldes antes que seu transporte chegasse. Krill então exterminou a todos os rebeldes que ele encontrou naquele dia e prometeu continuar fazendo isso. Eventualmente, ele se tornaria um sargento da Legião 501, conhecida como a Guarda Oficial de Darth Vader. Vader começou a reparar no desempenho acima da média do sargento e o recrutou para uma missão secreta, onde ele deveria invadir o Palácio de Gracos, um hut que estava localizado em Nar Shaddaa, uma lua de Nauhuta cheia de escória e vilania. Aproveitando a experiência que Krill havia tido nas arenas de combate quando era mais novo, Vader ordenou que ele se disfarçasse como um escravo lutador e que fosse vendido a Gracos para lutar em torneios. Krill rapidamente subiu algumas posições e se tornou um treinador de outros seres como Wookies, Trandoshanos e Piratas. Ele ficou conhecido como Game Master. Até aí, tudo bem, mas a história começa a ficar doida quando Luke Skywalker aparece para ser treinado. Sim, você ouviu certo, Luke Skywalker. Mas, mando, como ele foi parar aí? Isso é cânone. Calma, calma que eu vou explicar tudo agora. Sim, tudo isso aqui é cânone e apareceu na série de HQs de Star Wars de 2015 até 2017, escritas pelo Jason Aaron. Após os eventos de Uma Nova Esperança, Luke foi até a casa antiga de Obi-Wan para obter mais informações sobre a força. Porém, ele acabou sendo surpreendido por um caçador de recompensas conhecido como Boba Fett. Inclusive, foi exatamente desse encontro que Fett descobriu o nome de Luke e informou a Darth Vader, fazendo com que o Sith, enfim, soubesse que ele tinha um filho e que seu filho foi responsável pela destruição da Estrela da Morte. Depois do duelo contra Boba, Luke partiu para Nar Shaddaa em busca de um templo Jedi. Ao chegar lá, ele teve seu sabre roubado e foi capturado por Gracchus. Sendo assim, seu caminho se cruzaria com o de Krill, já que Gracchus planejava colocar Luke Skywalker em uma luta em sua arena, que ele então anunciaria como a morte do último Jedi. O que acabou fazendo com que Luke fosse treinado em combate pelo Game Master. E o mais doido de tudo isso é que o Sargento Krill, de fato, treinou e ajudou Luke a ter uma noção básica de combate, e ele foi responsável pelo início do treinamento de Luke com o Sabre de Luz. Lembrando que até esse momento, Luke havia apenas treinado brevemente com Obi-Wan Kenobi a bordo da Millennium Falcon. Após treinar Luke contra alguns Magna Guard, Krill alertou ao Império que havia encontrado Skywalker. Assim que a cavalaria chegou, Krill acabou revelando sua verdadeira identidade e tentou prender Luke e Gracchus. Porém, ambos conseguiram enfrentá-lo e escaparam. Não muito tempo depois, Krill recebeu o comando de um esquadrão de soldados Scar, conhecidos como a Task Force 99. Esse grupo de soldados serviram como inimigos constantes para os rebeldes, tendo Luke e Krill cruzando lâminas de Sabre de Luz em mais de uma ocasião. Além disso, o fato de Krill empunhar um Sabre de Luz resultou em um relacionamento próximo com o próprio Darth Vader, já que o Lord Sith via muito valor nas habilidades de combate de Krill e também em sua lealdade inabalável. Ele sempre manteve o respeito pelo Sargento, se recusando a deixar que ele não se sentisse digno da lâmina que carregava. Outra coisa curiosa é que toda vez que Krill lutou contra Luke, ele sempre ofereceu dicas e conselhos sobre a forma de combate do Jedi, permitindo que o filho de Vader continuasse melhorando e aprimorando suas habilidades, oferecendo cada vez mais resistência a Krill quando eles lutavam. E se você tá curtindo esse vídeo e aprender mais sobre esse Stormtrooper diferente, então deixa aquele like pra ajudar o canal a atingir mais fãs de Star Wars e continuar a crescer. E se é novo por aqui, se inscreve aí no canal, não custa nada e você vai ver muita coisa de Star Wars. Essa relação quase de mestre e aprendiz é muito interessante e ajuda a explicar como Luke conseguiu adquirir a habilidade de combate entre os episódios 4 e 5, sendo que durante seu tempo em Dagobah, ele acabou aprendendo muito mais sobre a força com Yoda, o que faria de Krill basicamente um dos mestres ou grandes influências sobre um dos maiores Jedi da história. Krill e Luke se encontrariam mais algumas vezes, incluindo em um Star Destroyer, onde Luke usou o empurrão da força pra prender o sargento em destroços, e acabou fazendo com que ele quase tivesse que cortar seu braço pra conseguir escapar. E o último embate entre eles aconteceu no planeta de Krait. Sim, aquele mesmo que conhecemos em Os Últimos Jedi. Aparentemente, aquela não havia sido a primeira vez que Luke havia estado nesse mundo. Nesse duelo, Luke e Krill lutaram como nunca antes, e o embate terminou com o Luke destruindo o sabre de luz de seu mestre não oficial. Meio que simbolizando ali uma formatura do Luke, né? Depois de todos esses ensinamentos, ele finalmente estava pronto. Infelizmente, tanto o Sargento Krill quanto a Task Force 99 não foram mais vistos desde que o escritor Charles Soule assumiu a nova edição de Star Wars em 2020, que ocorre após os eventos de Império Contra-Ataca. Apesar disso, é possível que eles apareçam em algum outro material ou mídia no futuro. Certamente parecia ter muito mais pano pra manga em relação ao Sargento Krill. Independentemente disso, o fato de um Stormtrooper ter sido fundamental para o treinamento e a evolução de Luke Skywalker já é um feito em tanto. Com certeza, o Sargento Krill entrou pro hall da fama dos Stormtroopers e fez com que eles subissem ainda mais no meu conceito. Mas e aí? Curtiu conhecer esse Stormtrooper casca-grossa? Me conta aí nos comentários. Não esquece de deixar aquele like, pô, me ajuda demais. E se quiser ver mais vídeos como esse, espero que vão ter algumas sugestões aqui na tela. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. Peace the way. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí? O que é isso?